O que é o Cruzeiro? O Marcelo Mendes. Vamos agora confirmar a equipe do Taubaté. Taubaté do técnico João Marcondes. Tem o Jotinha, levantador meia dúzia. 10 para o Leandrão, 13 para o Sérgio. Número 3 para o Luquianetes, número 15 para o Thiago Bart, 2 para o Bernardo, 12 para o Diego. Os titulares do João Marcondes. Lá do direito você vê ali, P.E., Ezinho, Pedro, Jurkin, Renata. As opções do Taubaté. A arbitragem com o Luiz Henrique Coutinho. E a Andresa Miskita. Então vamos para o jogo. Esse é o quarto jogo do Cruzeiro. Segundo jogo da equipe do Taubaté. Como sempre, o público comparecendo em grande número aqui no Riacho, aqui em contagem. Começando o jogo, Felipe sacando. Fica na rede. Lembramos que esse ano os sets para 21 pontos. Tempo técnico para da técnica no sétimo ponto. No décimo quarto, se acontecer o tie-break, 15 pontos. Ali o passe da mão do William. Aí o primeiro ataque do time do Cruzeiro. Primeira bola dentro do Cadu. Cadu, que é um menino, fazendo a sua estreia na Superliga. Já é de costume no vôlei brasileiro, né? Revelar jovens, talentos. E principalmente a Superliga tem sido muito importante para isso. Recentemente disputou o Mundial na Turquia Sub-20. Sacando o Douglas. Chatinha prepara. Vem o primeiro ataque do time do Taubaté. Bola dentro do Luquianets. Bola rápida de meio. Você vai vendo aí o técnico do Cruzeiro. O argentino Marcelo Mendes. Taubaté, 2x1. Vai para o saque o Sérgio. Aí o pancada do Sérgio. Bola fora. Rola o time do Cruzeiro. O Wallace, jogador de seleção brasileira, vai para o saque. Vamos ver se ele vai forçar esse saque. O Wallace vem com muita força. Dificuldade para buscar essa bola aqui atrás do Sérgio. Comemora o técnico Marcelo Mendes. Ontem saque da equipe do Cruzeiro. Excelente. Muita violência na diagonal nesse saque. Foi difícil para o Sérgio dominar essa bola. Tem que ter um pouco mais de frente. Segurar. Até porque o ginásio também não é muito alto. Mais uma vez o Wallace. Pancada dele. Bola para fora. Roda. Último do Taubaté. Você vai curtindo o Super Sábado da Super Liga. Temporada 2013, 2014. Vai para o saque o Thiago Bart. E come e vai. Ali o trabalho do Cadu. Cadu preparou para o William. Cadu põe do outro lado. Bola amortecida no bloqueio. Olha o contra-ataque. Vai sair pancada. Vem pancada. E aí o ponto do Luquianetes. É um contra-ataque de muita precisão do Luquianetes. Deu uma vacilada ali o William. Foi para o lugar certo. Foi para cima do bloqueio considerado um pouco mais frágil que é do levantador do Cruzeiro. O Taubaté está na frente. Vai para o saque o Thiago Bart. Saque do Bart. Pegou o Bart. Agora vai para o serviço o Cadu. Você vê ali o Redder conversando na rede com o Felipe. Você vai conhecendo em rede nacional mais um garoto. Mais um, com certeza, futuro do vôleibol brasileiro. O William prepara. Serginho. O Alassi veio. Pancada. No peito do Jotinha na sequência. Não conseguiu pegar o Sérgio. Mais um ponto do Cruzeiro. Que pancada, né? Ficou o Jotinha ali esperando. Ficou sem reação para a bola. Ficou difícil dominar na defesa. Cruzeiro passa à frente. 5-4. Estamos no primeiro set. Vamos a 21 pontos. Sacar no Cadu. Recepção do Luquianetes. Preparou o Jotinha. Do outro lado. Luquianetes teve defesa. Como disse o Carlão. O ginásio é baixo, mas essa bola não tocou ali na estrutura. Prepara o time do Taubaté. Explorou ali o bloqueio. A pancada do Leandrão. Bloqueio montado. Bola para fora. Ponto do time do Taubaté. Esse é o jogo do Leandrão. O oposto do Taubaté. Pegou essa bola muito alta. Um bloqueio triplo. Bem armado. Firme. Mas o oposto conseguiu vencer a parede. Foi uma das principais contratações da equipe de Taubaté para essa Superliga. Sacando o Leandrão. Sacando o Leandrão. Com o míssil do Leandrão. Felipe mergulhou, mas nada adiantou. Segundo ponto seguido no Leandrão. Que pancada é essa agora. Esse saco ficou difícil para o Felipe. Muita velocidade. Mais uma vez para você ver ali. Sacando o Leandrão. Pancada dele. Serginho. William prepara. Entrada de rede. Tentativa do Felipe. Fica no bloqueio. Fica no bloqueio. Montado do Taubaté. Parada técnica. Sétimo ponto do time do Taubaté. Sete e cinco. Vai para o saque mais uma vez ali. Gostou de sacar o Leandrão, hein? Leandrão vai de novo. Torcedor já está marcando o Leandrão. Leandrão vai para o saque. Bola troca no bordo. Trabalha o William. Que pancada. Que virada do oce. Agora o Leandrão diminuiu o ritmo até para dar sequência. Depois do tempo técnico, da parada técnica. Mas passe na mão fica difícil. Uma variação grande do William. Passe na mão. Ponto de Wallace. Sacando o Eder. Pancada do Eder. Diego. Diego. Mergulhou. Tentou buscar o que a Nex não consegue. Mais um ponto no time do Cruzeiro. E outra excelente opção do Cruzeiro no saque. O central Eder. Central da seleção brasileira. É sempre muito violento. Seu saque trabalha muito bem. A linha de passe do Taubaté vai ter que ter muita atenção. Eder que é tetracampeão da Superliga com Florianópolis. Sacando. Jotinha. Preparou. Driblaram. Bloqueia. Ali foi esperto demais o Luquianetes na entrada de rede. Perfeito a velocidade do Jotinha. Passe na mão. Suspensão. Acelerando para o Luquianetes. Que vem sendo responsável aí. Nesse primeiro set. Pela maioria das ações de ataque do Taubaté. Superliga 2013 e 2014. Bombando do Super Sábado do Sport TV. Sacando o Luquianetes. Com dificuldade. Passe ali do Cadu. Tentativa no ataque do Felipe Comper. Não conseguiu mais um ponto no time do Taubaté. Nono ponto. Um passe difícil, né? Mesmo com um entrosamento perfeito entre Douglas e Willian. Ele tentou de manchete de costas. Sem visualizar o central. Ficou difícil acertar essa bola. Vai para o saque ali o ponteiro do Luquianetes. Cadu. Willian levanta a meta de manchete. Que bola do Willian. Que bola do Willian. Que inversão perfeita para o Alas. Ponto do Cruzeiro. E você tem toda a razão, Adilir. Se a primeira não aconteceu, a segunda bola. O Willian não vacilou, né? Foi relaxado, consciente do que estava fazendo e arriscou. Torcedor do Cruzeiro. Entra no jogo. Trabalho do Diego. Veio pancada do Sérgio. Explorou ali o bloqueio. Um ponto mais para o time do Taubaté. O Willian que recentemente, Adinei, foi papai. Cerca de 12 dias. Nasceu a filhinha dele. Está feliz da vida. Falou que está pronto para ser papai de novo. É, Willian. Está bem, Willian. Aí, Willian levantando. Bola rápida de meio. Quem vem de trás é o Douglas Cordeiro. Ponto. Mais um para o time do Cruzeiro. Aí, Willian. Papai, Willian. E mesmo o passo afastado da rede. Combinação e cruzamento perfeito. Entre esses dois jogadores, que são dois pilares. Dessa equipe que foi montada há muito tempo. Vem sendo comandada aí pelo Marcelo Neves. Felipe. Jotinha. Essa bola do Jotinha. Trabalhou. Quando bateu rápido ali o Thiago Bart. Como não houve desvio, ponta do Cruzeiro. Fiz tudo certo o Thiago Bart. Bateu para o fundo. Pegou alto. É um central muito alto. Jotinha tentando aproveitar ele. Mas o levou muita sorte. Mostramos ali o João Marcondes, técnico do Taubaté. Thiago tem 2 e 11. O Felipe sacando. Luquianetes na mão do Jotinha. O passe é bom. O passe é bom. O ataque não é legal do Leandrão. Mas houve desvio. Houve desvio. Portanto, ponto no time do Taubaté no ataque do Leandrão. 11 e 10. Vamos a 21 pontos. Sacando o Jotinha. Cadu. Não foi bem o Cadu, não. Não conseguiu dar o passe para o Willian. Esse saque chapado, você tem que ter muita atenção em movimentação. O jovem ponteiro passador. Ficou esperando a bola. Não atacou. Não vacilava. O Serginho já tomou conta. Já tirou ele de passe. Jotinha. Dessa vez desceu o braço. Trabalha Serginho. O Wallace teve defesa do Jotinha. Trabalhou ali o Diego. Olha a pancada tentativa do Leandrão. Não foi bem o Leandrão. No ataque a bola fica na rede. O Leandrão se deu muito mal agora. Foi muito para baixo. Não respeitou o bloqueio do Cadu. Chegou perfeito. Foi lá embaixo. Buscou ele com o braço esquerdo. Fechando todas as possibilidades. Cadu, 1,99m. Ali o passe do Jotinha. Explora o bloqueio. Sérgio. Mais um ponto do ponteiro. Sérgio. O Bate vai para o décimo terceiro ponto. Lembramos que no décimo quarto ponto nós temos mais um tempo técnico. Sacando o Sérgio. S o braço do Sérgio. Felipe. William. Na mão. Wallace. Veio pancada. Teve defesa. Trabalha aqui atrás o Sérgio. Preparou para o Jotinha. Jotinha para o Sérgio. Para o Sérgio. Para o Sérgio. Décimo quarto ponto. Que intimarço. Sacando o Sérgio. Felipe. William. Aí quando o passe é na mão fica fácil para o ataque. Trabalha bem. Bola dentro do Éder. Essa bola rápida de meio. Difícil para a defesa. Éder um ponto mais cruzeiro. Décimo segundo. Felipe. Cruzeiro vai para duas alterações. Entrando o Viedo e o PV. Jogadores experientes. Jogadores altos. Viedo levanta a dor. Reserva do William. Primeira alteração na equipe do técnico Marcelo Mendes. A famosa inversão, né? Inversão do 5-1. Sacando o Vinhedo. Preparou ali o Sérgio. Não conseguiu trabalhar esse ataque. A equipe do Taubaté roda. A equipe do Taubaté não conseguiu. O Cruzeiro faz mais um ponto. Permanece ali no saque. O Vinhedo. Décimo terceiro ponto do Cruzeiro. Sacando o Vinhedo. Diego. Na mão do Jotinha. Fica no bloqueio. Essa bola vai voltar. Trabalha do Kianets. Pancada do Leandrão. Explorando o bloqueio. Bola fora. Mais um ponto do time do Taubaté. Essa vez o Leandrão não vacilou, né? Foi pra cima do Éder que tava chegando quebrado. Cadu tava parado em cima dele. Pegou muito alto essa bola. Leandrão. O posto que tava no Irã. Sacando o Thiago Bart. Vem com a mão pesada o Thiago Bart. Prepara Cadu. Na mão do levantador. Essa bola vai voltar de graça. Jotinha. Olha a pancada do Luquianetes. Bola fora. O Álvaro tá dizendo que não teve desvio. Nenhum jogador do Cruzeiro se acusa. Portanto, o ponto do time do Cruzeiro é o décimo quarto ponto. A bola foi em cima do primeiro árbitro. Faltou um pouco de atenção do Taubaté na volta da bola. Cadu. Fazendo a sua estreia na Superliga. Jotinha. Não conseguiu fazer a defesa aqui atrás do Vinhedo. Foi tudo perfeito. Bloqueio muito bem trabalhado. O Vitor tava ali na saída. Ajudou o Éder. Não faltou. Está um pouquinho. Um pouco mais atrás do Vinhedo pra conseguir jogar essa bola pra cima. O torcedor do Cruzeiro marca o Leandrão. Leandrão no saque. Veio pancada. Defesa do Serginho. Bola de graça. Preparou aqui atrás o Vinhedo. Serginho. Veio prancada do Felipe. Bola não volta do Felipe. Bola não volta. Ponto no tiro do Cruzeiro. A décimo quinto ponto. Tem uma tensão muito grande. Está muito atento nesse tipo de bola a equipe do Cruzeiro. Essa participação é importante. O Leandrão recuperou uma bola muito difícil. Depois o Felipe foi um pouco atrás. Torcedor do Cruzeiro volta para o jogo. Sacando o Éder. Sacando o Éder. Ace. E o João Macontes falou. Presta atenção no saque do Éder que é pesado. Novamente Éder. Torcedor pede Ace. Éder dá pancada. Fica na rede. Décimo sétimo ponto do Taubaté. Essa concentração na volta do tempo é muito importante. Ele diminuiu a velocidade de braço. A bola caiu. Então o tempo foi bem pedido. Excelente o tempo do João Macontes. Vai para o saque Lucjanets. Bola rodando. Fica na rede. Tudo igual. 17x17. O que diz? Faz a inversão técnica o Marcelo Mendes. Voltando. Passa voltando o Willian. Willian vai com saco o Felipe. Não houver alguma coisa ali. Sacando o Willian. Com dificuldade pega Diego. Na mão do Jotinha. Veio a pancada do Leandrão. Não teve defesa do Willian. Toca na rede do bloqueio do Cruzeiro. Impressão que foi o Douglas ali que acabou tocando na rede. Ponto. Portanto, a equipe do Taubaté. Décimo oitavo ponto. Você viu ali o Marcelo Mendes. Quarta temporada dirigindo o Cruzeiro. Sacando o Bernardo. O Willian. O Willian pancada do Wallace. Teve defesa. Olha o contra-ataque. Pancada do Leandrão. O Leandrão está no jogo. Está vibrando. Comemora com os companheiros. Comemora com o pessoal do banco. Saiu muito feliz ali comemorando com o seu técnico. Uma bola lindíssima. Pegou muito alto. O Moqueiro amorteceu. Conseguiu segurar o ataque do Wallace. E deu uma vacilada. A bola veio muito próxima à rede. Foi muito pra baixo. Força pra Taubaté. Sacando o Bernardo. Flip. O Willian. Bola rápida de meio. Funciona! Douglas Cordeiro. Décimo oitavo ponto. E vai... Vai concluir agora a inversão do João Marcones. Exatamente colocando o levantador reserva aqui ao Pedro. Sacando o Felipe. Pedro no levantamento. Que pancada na paralela. E achou o espaço ali o Sérgio. Vigésimo ponto. Vai. Vai desfazendo a inversão Marcones. Para mais uma vez aqui o técnico Marcelo Mendes. Toda concentração ali do Jotinha. Sérginho. O Willian. O Wallace. O Wallace. E essa agora não volta. Ponto no Cruzeiro. O Luquinha Neto se precipitou um pouco na defesa. Estava adiantado. Essa bola provavelmente ia fora. Até porque pegou muito alto o Wallace. A gente ficou o braço. Ele não desceu o ataque. Enfim. Fica difícil. Sacando aqui o Douglas Cordeiro. Jotinha preparada. Leandrão. Fechando. O primeiro sete. Agora nós vamos a 21. Fechando o primeiro set. O time do Taubaté é 21. 19. Vai para o serviço o Bernardo. que bola esquisita do Felipe, mas passou. Luquinha Neto. Prepara a Jotinha. Veio o pão. Cava. Primeiro ponto no ataque do time do Taubaté. No segundo set. Bola do Thiago Marti. Que bola esquisita do Felipe. Um excelente saque. Veio muito baixo. Saque chapado. Ele não teve reação para dar um passe para trás. Sacando o Bernardo. Felipe mais uma vez. Com muita dificuldade para o passe. Segundo ponto no segundo set do Taubaté. É 2-0. O Bernardo continua ali. Buscando destruir a tranquilidade do Felipe. Vamos ver se o Bernardo mais uma vez vai procurar o Felipe do outro lado. Sacando o Bernardo. Para cima do Felipe mais uma vez. Com dificuldade. Felipe no toque. Dessa vez vai tentar o ataque do Felipe. Essa bola volta. Sérgio. Põe do outro lado. Trabalha ali certinho. O William. Na mão do Wallace. Na mão do Wallace. Aí o Felipe fala assim. Obrigado Wallace. Obrigado Wallace. E agora ele vai para o saque. Um momento difícil do Felipe. Que é também um dos pilares dessa equipe do Cruzeiro. É um ídolo. Mas passou um momento muito bom ali na saída de Renner. Recentemente precisou tratar de uma lesão lombar. Detalhes para você. Do Josino Ribeiro. Está bem demais do jogo, Leandrão. Bem demais ali para o Leandrão. Terceiro ponto. 3-1. Sacando o levantador. Jotinha. Chama do Taubaté. Pé na primeira vez. Disputando a Superliga. O William. Tentativa ali do Douglas. A bola vai voltar. Veio pancada. Linha de 3. No que anexo. Uma pancada dele. Mais um ponto no time do Taubaté. Partidaço está fazendo o Taubaté. Grande contra-ataque do Luquinha Neto. Agora a recuperação do Leandrão. Foi algo assim. Especial. Estava muito ligado ali. O oposto do Taubaté. Tendo dificuldades no jogo. O time do Cruzeiro. Sacou Jotinha. Preparou Felipe. William. Bateu o Cadu. Teve a defesa. Trabalha a Jotinha. Ali o contra-ataque. A bola fica no bloqueio. Aí o Leandrão. Do jeito que veio. O Leandrão desequilibrado. Na saída ele reta. Olha o sorriso do Leandrão. Pode jogar que eu estou no jogo. Está com tudo o Leandrão na partida. Mais um grande contra-ataque. Tem que dar pressão um pouco mais no bloqueio. A equipe do Cruzeiro. Joga em mim que eu estou no jogo. O Leandrão só a plancada. Felipe. William. Dessa vez uma bola rápida. Trabalhou bem ali o Douglas Cordeiro. Ponta no time do Cruzeiro. O Cruzeiro está bem na virada de bola. Tem que equilibrar. Mas tem que buscar um pouco mais de contra-ataque. Uma formação melhor. Principalmente na defesa. Nos seus fundamentos de defesa. Sacando o Douglas Cordeiro. Luquianetes. Passe na mão. Passe na mão. Fica fácil para o levantador. Melhor ainda para quem ataca. Thiago Barth. Ponto. O Taubaté. Vai abrindo quatro pontos. Cardão. Seis, dois. Jogando com muita tranquilidade. Muito consciente. O Jotinha tranquilo na partida. Distribuindo muito bem. Sérgio. Todo mundo precaçando o Felipe. O William preparou. Prepara para o Wallace. O Wallace. No ataque do Wallace. Na saída de rede. Ele vai para o saque e faz o ponto. Contaço do Wallace. Na saída de rede. Uma das suas bolas preferidas. Foi muito alta. Precisa fazer a diferença no saque agora. O canto feminino. Embala o Wallace. Defesa do Sérgio ali. Aí o Sérgio. Tentativa do Cadu. O Samarão volta. Ataque do garoto. Cadu. Ponto do Cruzeiro. Quarto ponto. Agora tudo perfeito. Saque forte do Wallace. Desestruturou o passe. Dificultou o levantamento. O contra-ataque do Cadu. Com perfeição na entrada de rede. Super Sábado. Super Liga 2013 e 2014. Você curtindo na tela do canal. O campeão Wallace. Com dificuldades. Diego. Jotinha. Pancava do Nukia. A Nets. O João Marconte está pedindo desvio ali. Os jogadores do Cruzeiro comemoram. Bola fora. Encosta o time do Cruzeiro. Quinto ponto. O torcedor pede. Vamos virar Cruzeiro. Vamos virar Cruzeiro. Para o Sérgio Wallace. O torcedor fica. Copou na fita. Fica difícil. Para buscar essa bola. O que a Nets não busca. Ponto do time do Cruzeiro. Mais um. Empata o jogo. O vice-campeão olímpico. O Wallace. O posto da seleção brasileira. O posto do Cruzeiro. Fazendo toda a diferença agora. Mas estruturou totalmente o passe da equipe de Taubaté. E o Líbero sofre. Mostramos ali o Diego tentando buscar a bola. E agora mostramos ali um problema na coxa do camisa 10 do Taubaté. Ali o Leandrão jogando muito. Coxa esquerda. Sentindo ali o Leandrão. Você vê a mão dele. Acusando ali. Problema na coxa. Sacando o Wallace. Tocou na rede com dificuldade. Vai buscar o Diego. Aí o Leandrão. Aí o Leandrão. Teve desvio. Teve desvio. Comemora o Leandrão. Um toletivo do Taubaté. Muita atenção para a defesa agora do Cruzeiro. Uma bola fácil. É despretenciosa do Leandrão. Saquando o Thiago Marti. Felipe. Na mão do William. Que bola do William pro Wallace. Teve defesa aqui atrás do Sérgio. Preparou lá pra dentro. Bola passa do outro lado. William prepara. Felipe ataca. Felipe faz o ponto. Tocou no Cruzeiro vibra. Está empatado o jogo. 7-7. Fica difícil para as defesas das duas equipes segurarem. Tanta pancada. Muita violência no ataque. Os atletas hoje estão muito bem preparados fisicamente. Cadu vai para o saco. O time dele vai perdendo por 1 a 0. Sacando o Cadu. Fica na rede. Na próxima sexta-feira, 9h30 da noite, ao vivo do Sport TV. Estreia da Superliga Feminina de Vôlei do Canal Campeão. Osasco Maranhão. Sacando o Leandrão. Que foguete do Leandrão. Cadu. William. Na bola dividida lá em cima com o Luquianetes. Volta pro ataque pro Wallace. Bloqueio. Bola pra fora. O Wallace explora ali o bloqueio. Fechava ali o Bernardo. Vamos ver de novo? Bola no Bernardo pra fora. Um belo ataque do Wallace recuperando. Uma bola muito difícil. O Dinei, o Cubano Leal, hoje machucado, está aqui no ginásio do Riacho. Ainda pouco a gente mostrou, né? O Leal. Assim que você deu a informação da contusão dele. Mas o Leal. Tá aí, ó. Mais uma vez o Leal ali. Acho que não tá curtindo muito, não. Ficaram de fora, né? Volta semana que vem. Qualquer atleta que fica de fora da sua equipe, enfim, não participa, realmente é decepcionante. Serginho. William. William. Criou-se. Volta-se. Mais um ponto no time do Cruzeiro do ataque. Mono ponto. 9-9. Cresceu muito o Wallace nesse segundo set. Principalmente garantindo bolas importantes pro Cruzeiro. Bolas de contra-ataque, bolas difíceis. Quando o passe não acontece. E começar a melhorar o bloqueio do Tabaterra. Sacando o William. Luke Anex. Bem trabalhando essa bola com o Jotinha. Primeira bola de segunda, né? Desculpa, em relação só à contusão, né? Falando do Leal. Isso faz parte da vida do atleta, né? Você tem que ter tranquilidade. Tem que acostumar com isso. Tem que manter. Principalmente o treinamento psicológico em relação a isso, né? Saber sair da contusão. Felipe. O William. O Wallace. O Wallace vira todas. O Wallace, mais uma. Do oposto do Cruzeiro. Que levantada do William, né? Foi um milimétrico. Perfeita pra ele entrar com tudo. Viu a paralela aberta e não vacinou. Cravou a bola. Felipe no saco. O torcedor vai com ele. Sacando o Felipe, uma pancada. Bola na mão do Jotinha. Fica fácil pro levantador. Bola rápida de meio. Chega o Marte. Uma coisa que complica muito com essa bola do central. Quando um passe é centralizado, fica um contra um. É a altura dos centrais hoje. E a potência que vem no ataque. Se você não estiver suicidando bem na bola, fica difícil. Jotinha no serviço. Felipe. O William. O William trabalha com o Cadu. Amorteceiro do bloqueio. O William. Cerdinho. Preparou pro Wallace. Bloqueio triplo. Bola pra fora. Mais um ponto do time do Cruzeiro. Décimo primeiro ponto. 11 e 11. Mais uma vez ali a força do Wallace explorando o bloqueio. Douglas Cordeiro. No passe do Kianetz. No ataque. Que bola do Leandrão. Que bola mesmo, Adirinho. Foi por cima do bloqueio do Éder e do Wallace. Não era qualquer bloqueio que estava na frente dele, não. Isso porque ele está com um problema na coxa, hein. Bem demais, Leandrão. Décimo segundo ponto. Sacando o Sérgio. Felipe. Sérginho. Cadu do outro lado. Teve defesa do Diego. Prepara o Kianetz. Bola vem de graça. Olha o time do Cruzeiro no ataque. Bola do Wallace. Bola do Wallace. Joga no Wallace que ele resolve. Ficou ali uma reclamação grande em relação ao toque do Leandrão. Achei que foi dois toques. O árbitro deixou passar, mas enfim. Estava concentrado para a conclusão da jogada do Cruzeiro. O Wallace não vacilou. Faz o décimo segundo ponto do time do Cruzeiro. O Wallace e o oposto no saque. Luquianetz no passe. O Cadu passou. O Cadu passou. Muito inteligente. Muito inteligente o Jotinho com o Bernardo. Essa chutada de meio. Ficou sozinho com o Éder. Quem estava do lado do Éder? O Willian. 3 a 0 contra o César. Acabou até que saiu também recentemente do Campeonato Paulista. Felipe. Explora ali o bloqueio. Ponto. Do time do Cruzeiro. Ficou eliminado pela equipe de São Bernardo. Perdão, Adinei. Ficou eliminado pela equipe de São Bernardo. E acabou não ficando com a vaga para a semifinal, que era a grande expectativa da equipe. Detalhes para você do Josino Ribeiro. Sacando o Éder. Pegou aqui atrás o Sérgio. Leandrão. Leandrão. Tocou na vareta a bola do Leandrão. Tocou na vareta. Portanto, bola fora. Ponto do time do Cruzeiro. A vareta é aquela haste que tem, que delimita o espaço. Que é válido onde a atleta pode atacar. Aí você vê mais uma vez. Por todos os ângulos. O ataque do Leandrão na vareta. Saca do Éder. Lucjanets. Passo não saiu legal. Preparou ali Diego.